Portanto, eu pergunto, afinal de contas, quem é que está a contribuir de forma determinante para que os portugueses recorram ao privado? Quem é? É a direita que exige que o SNS seja cada vez mais eficaz, contrata cada vez mais médicos, dê cada vez mais respostas? Ou é a esquerda que acha que o SNS está bem conforme está, não se deve dar nenhum dinheiro a privados e é preferível que as pessoas, que os portugueses morram à espera de tratamento? Abertura Meus caros, vivam, bom dia, mais uma sequência de vídeos, quer dizer, o vídeo é apenas um, depois eu vou dividindo em vários, sobre os temas principais do momento e aqueles que mais afligem, os portugueses. E neste momento o tema mais aflitivo para todos nós é justamente o tema da saúde. Vamos assistir à intervenção de Pedro Frazão, aquela que ele fez na Assembleia da República e vamos comentá-la a par e passo, sendo certo que neste preciso momento não há dúvida nenhuma que a saúde é de, entre tudo o que funciona mal em Portugal, aquilo que funciona pior. Vamos então ouvir Pedro Frazão e vamos comentando. Excelentíssimo Sr. Presidente de todas as bancadas, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimos Srs. Peticionários pelos cuidados de saúde primários em Portugal. Esta do Sr. Presidente de todas as bancadas é porque não é o Sando Silva neste momento quem está a presidir aos trabalhos. Nunca como hoje o povo português se uniu na defesa do SNS no momento em que o acesso à saúde atinge o ponto mais baixo das últimas décadas. E é preciso dizer que Costa está Primeiro-Ministro no Governo há oito anos e nestes últimos oito anos é sem pradecer. Nunca como hoje o SNS e os seus profissionais foram tão atacados por um Primeiro-Ministro e por maiorias parlamentares que nos últimos oito anos tudo fizeram para destruir o SNS e como consequência deixar os portugueses mais pobres e mais vulneráveis. Quer dizer, ele não fez isto de propósito, ele não queria que isto acontecesse, mas a falta de ação, a inação, o laissez-faire, laissez-passer, o deixa andar e deixar de ir como o pai é bombeiro, levou-nos a esta situação em que não temos simplesmente SNS nenhum porque não temos simplesmente médicos. Nunca como hoje a esquerda radical dos comunistas, dos bloquistas e dos animalistas tiveram tanta falta de vergonha para nesta Assembleia virem apresentar projetos faz de conta numa tentativa de enganarem os portugueses com mentiras de supostas alternativas de políticas de saúde. Realmente não há muitas alternativas quando não há médicos. O problema aqui, meus caros, é que não há médicos. E não havendo médicos não pode haver SNS nem pode haver outro qualquer serviço de saúde. Os médicos estão no privado e os médicos emigraram e neste momento é praticamente impossível fazer com que os médicos voltem outra vez para Portugal limitando-se a ganhar um terço do que ganham lá fora. Chegámos a uma situação destas por incúria completa de sucessivos governos em que os últimos três têm, obviamente, uma grande palavra e uma grande responsabilidade em todo este caos, é verdade. Este primeiro-ministro e as maiorias que o suportam nos últimos oito anos têm as mãos sujas de sangue. Sangue das muitas vítimas que morreram à espera de uma consulta, à espera de uma cirurgia, à espera de uma ambulância ou à espera de uma urgência hospitalar aberta que os receba para aliviá-los dos acidentes e das doenças. É bem verdade, isto é bem verdade. O SNS deixa morrer os portugueses, não é só de agora, é verdade que não é. Já o meu pai foi vítima do SNS em 2004, portanto há quase 20 anos, mas a verdade é que as coisas em vez de melhorarem com o tempo elas têm ficado cada vez piores. Começa-se a considerar muito normal que um doente morra à espera de uma ambulância, que morra à espera que o hospital abra, porque entretanto estão fechados durante a noite, muitos deles. Começa a achar-se perfeitamente normal que uma grávida tenha que fazer 150, 200 quilómetros para ter uma consulta. Meus caros, isto nem no tempo do Salazar existia, temos que o dizer com todas as palavras. Chegámos a um retrocesso civilizacional, socialista, como nem eu nunca na minha vida pensei assistir. Mas é o que temos neste momento. O risco total de colapso em vários hospitais é real. Os médicos falam em grande catástrofe, em transferência de doentes graves, em cenários de terror e em risco de morte. Citei declarações médicas. O problema é que não é só o risco de morte, é que é morte mesmo. O problema, que eu acho que os portugueses ainda não perceberam, porque ainda não lhes calhou à porta, é que neste momento, se tiver uma doença grave, se estiver no interior do país, as probabilidades de sobrevivência, eu posso dizê-lo, são inferiores a 50%. Notem, estou a falar de doenças graves. Se tiverem um episódio agudo, que tenham que ser socorridos no prazo de horas, quase de certeza absoluta que não vão ter sorte neste momento no interior do país. Srs. Deputados, Sr. Presidente, estas maiorias, por cegueira ideológica, empurram os pobres para os serviços que hoje temos ao nível do terceiro mundo e a classe dos privilegiados para o setor privado. Os privilegiados têm dinheiro para se tratar nas boas clínicas, é verdade também que se a doença se transformar numa coisa muito grave, depois são transferidos para os hospitais públicos, é verdade isso também, mas, mais uma vez, eles têm primazia. Eles chegam à frente, eles vêm recomendados, eles vêm de um episódio de urgência e entram imediatamente no SNS. Nós estamos sujeitos a estar, as horas que forem necessárias, 6, 12, 24, à espera de ser atendidos. Alguns já morreram nos bancos das urgências à espera de serem vistos, nunca chegaram a ser vistos, pelo menos em vida. E isto é algo, realmente, que só se encontra no terceiro mundo. Pedro Frazão tem toda a razão ao denunciar esta situação, que não é digna de um país dito democrático, num Estado de Direito e numa Europa desenvolvida. É, pelo contrário, tudo menos isso. As vossas bancadas são, na verdade, o grande abono de família e os maiores angariadores dos hospitais privados e das seguradoras de saúde. Mesmo pagando os portugueses a maior carga fiscal da Terceira República, 38%, quem consegue sacrificar algumas poupanças ao fim do mês, procura no setor privado os cuidados de saúde que o Estado não é capaz de providenciar. Se recusa a providenciar. E agora vejam, por exemplo, os funcionários públicos, e eu bem sei que a maioria dos portugueses odeia os funcionários públicos, especialmente os professores. Já falei várias vezes sobre isso, mas os funcionários públicos e os professores, já neste caso, que é o meu caso, nós pagamos todos os meses um contributo para a ADSE. No meu caso, chega a 100 euros, é pouco menos, acho que é 1 euro ou menos. Serão 99 ou 98 para a ADSE. E, felizmente, não tenho necessitado. Mas reparem, é um seguro já bastante forte. É só para mim, não inclui a família. A ADSE, 98, 99 euros. E depois, se tiver um problema qualquer, tenho que ir a correr para os privados. Porque o público não me resolve problema nenhum. Zero. 5 anos à espera de uma consulta de oftalmologia. É para isto que eu pago 98 ou 99 euros por mês. Se precisar de alguma coisa com urgência, fico a noite inteira nas urgências à espera que alguém me veja. É para isto que eu pago um seguro de 98 ou 99 euros por mês. Não. Portanto, é um roubo. Os funcionários públicos e, especialmente, os professores estão a ser roubados duas vezes. Pagam um seguro de saúde caríssimo, que, afinal de contas, não tem coberturas nenhumas em tempo real. Só se for depois de morrer. Mas aí já não vai a tempo. E, além de pagar este seguro de saúde, que é a ADSE, depois tem que recorrer aos hospitais privados, se se quiser salvar. É realmente uma vergonha. É a cara de António Costa. É a cara deste governo socialista. E à cabeça, senhores deputados, senhor presidente, o Estado não providencia os cuidados de saúde primário. Os médicos de família. O primeiro-ministro prometeu um para todos. Um médico de família para todos os portugueses. Mas hoje, em Portugal, todos sabemos que mais de 1.100, 1.6 milhões de portugueses não o têm. E este número não vai parar de crescer. É maior do que este. Infelizmente, é bastante maior do que este. Este é o número do INE, que sabemos que é um INE socialista. Eu tenho a certeza que, neste momento, mais de 2 milhões de pessoas não têm realmente médico de família. Ainda não deram conta. Mas quando precisarem e se dirigirem a um centro de saúde, vão ver que o seu número já não está inscrito, porque, por exemplo, não precisaram do médico de família nos últimos 5 anos. E, se isso aconteceu, se não precisaram do médico de família nos últimos 5 anos, eles foram excluídos das listas. Lembram-se da morte temida, que também excluiu milhares, dezenas de milhares de portugueses das listas de espera. Vá-se lá saber porquê. Pessoas que estavam há anos à espera de uma consulta, de repente, ficaram fora dessas listas de espera. Ah, foi uma limpeza que tem que se fazer de ano a ano, ou x em x anos. Não. O que aconteceu foi que, de uma maneira artificial, não limpar as listas. E as listas foram limpas porque precisava de lá estar. E, aliás, precisava já de ter sido socorrido há muitos anos. Ficou de um dia para o outro, sem sequer estar na lista. E é o que acontece aqui no interior do país. Quando precisarem, meus caros, do vosso médico de família, se não foram lá nos últimos 5 anos, vão bater com a nariz na porta porque não têm médico de família e nem sequer sabem disso. Porquê? Porque temos serviços de saúde inacessíveis. Tempos de espera intermináveis. Doentes que pernoitam à noite à porta dos centros de saúde. E acham que isso é uma coisa do primeiro, do segundo mundo? Não. Passar a noite e já estar lá desde a tarde do dia anterior. À espera. Uns nos banquinhos que levam outros sentados no chão, idosos. À espera que o centro de saúde abra passado muitas horas. Isso é coisa de um regime democrático com que Costa enche a boca? Costa e seus muchachos socialistas? Um país democrático, um país de vanguarda, um país que converge com a Europa? Converge só se for com a lixeira da Europa. Não converge com a Europa nenhuma. Pelo contrário, diverge e nunca divergiu tanto. Estamos cada vez mais longe daquilo que é minimamente suportável dentro do contexto europeu atual. Médicos em exaustão física e emocional. Médicos que ou pedem escusas de responsabilidade ou de horas extraordinárias ou se demitem em bloco. Médicos que quando apontam as falhas do SNS são demitidos. Greves com uma enorme adesão por parte de todas as classes profissionais da saúde. Uma população cada vez mais doente e cada vez que mais fica por tratar. E António Costa quer saber disso para alguma coisa? Não. Só agora em pânico porque percebe que as sondagens estão a cair em flecha porque os portugueses perceberam finalmente, finalmente perceberam que não têm médicos. Agora é que ele anda aflito a ir contratar médicos à Venezuela ou a Cuba. Os de Venezuela nem sequer vêm a Cuba. Médicos a 500 euros, a 600 euros porque o Estado fica com o resto. O Estado cubano, aquele Estado democrático, Estado de direito que tem muitas eleições. Sabem? É isso. Tudo isto se reduz a mortes inevitáveis. E este, senhores deputados, é o legado do governo de António Costa que nos empobrece, nos adoece e nos mata. E já agora dou-vos uma notícia. Acabamos de ser ultrapassados pela Roménia. A ideia já vinha desde há um, dois anos, mas havia quem resistíssemos, afinal é mesmo oficial. A Roménia já nos ultrapassou em PIB. Daqui a um mês teremos esta notícia aí nas primeiras páginas dos jornais. Mas não interessa nada porque parece que os portugueses também não ligam muito a isso. Os portugueses, senhores deputados, dizem chega a este caos da saúde. Os portugueses estão cansados e dizem chega a estas políticas e a estes ministros socialistas. Os doentes dizem chega ao de respeito pela sua dignidade. E os médicos dizem chega a um governo que mata. Ah, os médicos sim. Os médicos dizem realmente chega e recusam-se a fazer mais horas extraordinárias para além daquelas que estão previstas por lei. Aqui isto é tão absurdo que o próprio governo quer obrigar os médicos a violar a lei que diz que o médico só pode fazer 150 horas extraordinárias por ano. O governo quer que eles façam 300, 450, 600 e por aí fora. O que viola claramente a lei. Chegámos a este ponto de termos um governo que viola a lei. Ou que quer, porque os médicos não vão nisso e recusam-se a fazer mais do que aquelas 150 horas da lei. Senhores deputados da esquerda que houve a Internacional, o vosso SNS mata e mata sem dó nem piedade, porque dá primazia à ideologia em detrimento da eficiência do sistema de saúde. Meus caros, aqui tenho mesmo que interromper o vosso SNS mata. O SNS, meus caros, está a matar, não é de agora, é de há muitos anos, mas neste momento de uma forma chucante. Mata no sentido de que não socorre, ok? Percebam bem, ninguém vai matar os doentes. Simplesmente ao não serem socorridos em tempo real, em tempo necessário, as doenças acabam por agravar imenso ou então chegam mesmo ao fim. Ou seja, a pessoa acaba por morrer sem sequer, sem sequer ter sido vista por um médico. Isto é absolutamente inacreditável, mas é o que está a acontecer em Portugal. O Chega, o Chega é o partido das soluções e tem, e porque o que tem em conta são os atos, acompanhamos esta petição de cidadãos e apresentamos aqui o projeto 812 de forma a garantir o acesso universal ao médico de especialidade em medicina geral e familiar e o projeto de resolução 749 pela defesa e pela defesa da especialidade da medicina geral e familiar. Assim, os peticionários verão, e como verão todos os portugueses, como se irá comportar esta maioria na hora da votação destes diplomas. Como se nós não soubéssemos como é que ela se vai comportar. Vai votar contra. A mesma maioria que enche a boca dizendo que está a salvar o SNS, bom, está a salvar-se a si próprio e politicamente o SNS, está a morrer a cada dia que passa. E agora que tem a oportunidade de aprovar esta petição de cidadãos, é óbvio que nem sequer se vai abster, vai votar contra. Portanto, o que esta maioria absoluta de socialistas quer é que o SNS não melhore por aí além. Portanto, eu pergunto, afinal de contas, quem é que está a contribuir de forma determinante para que os portugueses recorram ao privado? Quem é? É a direita que exige que o SNS seja cada vez mais eficaz, contrata cada vez mais médicos, dê cada vez mais respostas? Ou é a esquerda que acha que o SNS está bem conforme está, não se deve dar nenhum dinheiro a privados e é preferível que as pessoas, que os portugueses, morram à espera de tratamento? Pensem nisso, porque realmente é a esquerda quem está a destruir o SNS. Vêem e verão que este Governo, em vez de expandir o SNS, está a contraí-lo, que em vez de respeitar os profissionais de saúde, enxotam-nos para um êxodo de dimensões mílicas, que a maioria, em vez de prevenir o aborto, promove-o, que em vez de promover os cuidados paliativos, disponibiliza a eutanásia. Chega destas políticas de descarte, porque toda a vida conta. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo... E antes disso, não esquecendo o que se falou aqui, eutanásia e aborto, abortos já vão em 200 mil, a maior parte... Vejam o vídeo da Rita Matias, eu vou também tentar comentá-lo aqui. A maior parte das mulheres que recorrem ao aborto, há uns anos esta parte, já recorreram duas e mais vezes. Vamos em 220 mil abortos. É qualquer coisa de inacreditável. O aborto está a ser usado como método de contracessão. E isso não pode ser de maneira nenhuma. Estamos a impedir que os nossos descendentes vivam, que o nosso país subsista, porque, meus caros, a continuarmos assim, daqui a 60, 70 anos já somos muito menos do que os imigrantes que, entretanto, estão a invadir este país. Quando for André Ventura a nomear o Ministro da Saúde é um desfecho mais ou menos lógico. Realmente não seria necessário que fosse André Ventura a nomear o Ministro da Saúde, se este Primeiro Ministro nomeasse o Ministro da Saúde que soubesse fazer as coisas, que soubesse trabalhar em prol da saúde. Mas o que fez? O que Costa fez? Foi nomear um CEO que ninguém sabe muito bem o que é que faz, que foi apresentado como sendo o remédio a panaceia para todos os maus do SNS. Recordam-se que um certo dia na televisão Costa prometeu que a partir de segunda-feira a maior parte dos problemas do SNS seriam resolvidos, isto foi há mais de um ano, e a verdade é que neste último ano os problemas do SNS não só não foram resolvidos, como foram inacreditavelmente agravados. Portanto nós não podemos esperar nada deste governo, portanto Pedro Frazão tem razão, se não for Ventura a salvar o SNS e o resto das instituições degradadas, moribundas deste país, quem será? Não vai ser mais ninguém, estamos mesmo à espera de um governo de maioria absoluta, do Chega. Eu sei que vocês vão pensar, isto nunca vai acontecer, vai, vai, vai acontecer, porque o PSD já percebeu que só desce face ao que fizer Monte Negro, o PSD só desce. Ele não tem jeito nenhum para isto e as suas clientelas também não deixam que tenha. E portanto a única alternativa ao PS é mesmo, e só o Chega. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho